Câncer é um mal que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele pode ser causado pelo ambiente ou pelo estilo de vida, tal como explica Rui Marques, diretor de uma clínica na cidade de Maputo. O que é que, para mim, é a alimentação, é a cabeça, é o próprio ambiente que a gente vive, que hoje em dia não é de mais saudáveis, é o próprio ambiente que a gente vive. É um composto de várias situações que produzem o tal desenvolvimento daquela célula que a sua vez se reproduz sem parar. Seja qual for a origem, de acordo com a ONU, cerca de 3.500 pessoas são diagnosticadas cáncer por ano em Moçambique. Esta matrinha está inclusa nesta estatística. Há mais de 10 anos, ela enfrenta esta doença. Para dar consistência à sua luta, esta jovem criou uma plataforma de comunicação denominada Olá Vida, com a finalidade de promover uma sociedade ativa no combate ao câncer. Surgiu quando eu tive a necessidade de comunicar primeiro com as pessoas sobre o câncer, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Eu também tenho muitas dúvidas até hoje. E eu acho que é importante que haja uma comunicação, tanto entre doentes, médicos, estudantes, e não só. Além de dar dicas sobre este mal, no Facebook, a plataforma Olá Vida desenvolve outras atividades com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Temos, por exemplo, o clube de leituras, que é para oferecer livros às enfermarias psicológicas do Estado Central. Já fomos lá oferecer os livros. E de tempo em tempo vamos lá, lemos com os doentes. Porque acertamos que naquele momento em que a sociedade está no estado, sabe, alguma forma para se distrair. Não só estar a pensar que está doente, e ficar com aquilo na cabeça. Então a leitura é uma volta para uma pessoa extrair. O professor Rui Martins deixa algumas recomendações para reduzir o risco de contrair câncer. Eu acho que a pessoa deve viver um dia cada vez. Deve ter seu cuidado. Não deve cometer exageros. Não deve ser uma pessoa que coma nem 8 nem 80, ou seja, nem a viência rigorosa, mas também não é o que me diz ao mal da mente. As pessoas devem ter leio, e são isso mesmo. Não podem começar pelo fim, não podem começar pelo meio. Tem que começar pelo começo, nem isso. Portanto, deve-se dozear todo o nosso estilo de vida, todas as nossas noitadas, tudo e mais alguma coisa é o que deve ser preferencial. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.